Fala pessoal do YouTube, estamos aqui novamente falando sobre os jogos da PSN Plus Esse mês temos Dive Club, clube do motorista, jogo de corrida é claro, temos aqui Rocket League Se trata de um jogo de futebol onde os jogadores são veículos, temos aqui Stick, o mestre das sombras Um jogo de infiltração com elementos de RPG, e temos aqui Free Games, jogos grátis para jogar Então temos aqui para Playstation 3, Geometrics Wars 3, ou seja, Guerra Geométrica 3 E eu descobri o seguinte, alguns jogos de PS3 e de PS Vita Você pode baixar para seu Playstation 4 E procurando aqui, eu descobri que Entwined pode ser baixado para o Playstation 4 Vamos ver, passo a passo Você vem aqui em Search, que é Procura Você coloca aqui Entwined Pronto, está aqui Aí você vê que está aqui no Playstation 4 e está Free Como é que é isso? Como é que é isso? Eu não sei Está falando aqui que Entwined é um belo jogo sobre um pássaro e um peixe Quem estão se amando? Vamos baixar Seria uma espécie de amor impossível Quem sabe que o pássaro, o peixe é uma situação complicada Quem na cadeia alimenta ar, o pássaro se alimenta do peixe E complica na situação Bom pessoal, se inscreva no canal Para receber mais informações de jogos que eu vou procurando por aqui Abração e fiquem com Deus Até a próxima no vídeo E se você achar mais um jogo gratuito Na PSN Store Eu vou aqui contar para vocês Em primeira mão Bye bye Tchau Tchau Tchau